Liberado o cronograma de contratação temporária e concessão de aptidão O cronograma de contratação temporária e concessão de aptidão foi liberado e, a partir desta sexta-feira, 12 de 1, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal inicia o processo de contratação temporária com a entrega da documentação. As orientações, as datas e os procedimentos estão na circular de número 2, 2024, divulgada nesta terça-feira, 9. O sindicato lembra a todos que, na quarta-feira, 3 de 1, a Secretaria de Educação divulgou o nome de 43.596 classificados que comporão o Banco de Professores Substitutos que poderão ser contratados durante o ano letivo de 2024, à medida que surgirem carências temporárias nas escolas da rede distrital. O Simpro recomenda a todos a ficarem atentos ao cronograma, ao calendário e aos procedimentos nas próximas semanas para não perderem prazos. Também lembra que todo esse processo de contratação temporária para suprimento de carências que integra o programa Carência Zero 2024 é resultado da luta histórica do sindicato, porque, antes, esse processo não existia. No lugar disso, em meados dos anos de 1990 e início dos anos 2000, havia um esquema de indicação que transformava a seleção temporária em cabide de emprego. Para ajudar na transparência desse processo e deixar mais limpa a convocação, o seguinte parágrafo foi acrescentado na circular. Não haverá horário específico para o suprimento de carências do ensino especial, carências mistas ou carências que necessitem de aptidão. Ou seja, todas as carências serão ofertadas ao mesmo tempo, respeitando o componente curricular e turno, conforme cronograma. Dentre as datas importantes indicadas no documento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Simpro destaca e adianta as seguintes. 12 do 1, divulgação do cronograma para entrega da documentação. 22 a 26 do 1, semana para entrega da documentação a seguir, horário e dias marcados. Até 26 do 1, cronograma para bloqueio de carência. A partir de 29 do 1, bloqueio de carência. Concessão de aptidão. A partir do dia 12 de janeiro, a Secretaria de Educação disponibiliza o cronograma para o procedimento de entrega de documentação para concessão de aptidão. Entre os dias 15 e 19 de janeiro, será o recolhimento da documentação e banca examinadora para concessão de aptidão. Os candidatos que possuem aptidões cadastradas no sistema CIGEP Cronos terão as suas aptidões automaticamente cadastradas para o ano de 2024, não sendo necessário passar por nova entrega de documentação e banca de aptidão. O SIMPRO ressalta que professores que não possuem aptidão e que não participarem desse processo de aptidão entre 15 e 19 de janeiro, possivelmente não terão outra oportunidade até o ano de 2026 de fazer o procedimento de aptidão. Programa Carência Zero 2024. O sindicato informa que, segundo a circular supracitada, o início da contratação temporária para o suprimento de carência na rede e gestão do programa Carência Zero 2024, será a partir de 29 de janeiro de 2024, às 10h. Demais orientações sobre estes e outros itens podem ser consultadas na própria circular disponibilizada no link. O SIMPRO entende a importância de professores substitutos para a rede na atuação em vagas, especificamente temporárias, e que o GDF deve priorizar as nomeações dos professores e orientadores educacionais do concurso de 2022 e considera inaceitável o que está acontecendo. Afinal, as 776 nomeações de professores e 20 de orientadores educacionais não suprem a demanda da rede. É necessário que o governo ibanês cumpra o acordo de suspensão de greve e apresente urgentemente o cronograma de nomeações dos professores e orientadores educacionais aprovados para as vagas imediatas e cadastro-reserva. E, definitivamente, cumpra a lei e encerre com essa lógica perversa de colocar contratação temporária como regra em vez de concurso público. Obrigado. 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 Obrigado.